Olha aí meus irmãos, olha aí pessoal, que loucura, olha esse caminhão cheio de gambiarra, esbarrou naquela rede telefônica ali, que sem noção rapaz, sem noção, vai cortar fio aí mesmo, sem noção, quer ver? Esbarrar lá aquele caminhão cheio de grade, vai esbarrar ali, quer ver? Vamos ver, vamos ver, olha lá, esbarrou na rede, vai sem noção, o cara que transporta o negócio, sem noção, sem noção, é louco demais, é isso aí, são as denúncias e os flagrantes da ATV do Povo, deixe seu like, sua inscrição, youtube.com.br, a gente se encontra aqui, Ele esbarrou naquela rede elétrica ali, telefônica, esbarrou nesta aqui e veio esbarrando de lá pra cá